É, então, hoje, feriadão, quinta-feira, tarde maravilhosa de outono aqui em Campinas. Onde que nós estamos? Estamos aqui no Sesc, para conferir a feira tradicional, feira de vinil, feira de disco de Campinas. Todos os estilos ali, tudo junto, tudo misturado, só raridade, só coisa fina. Chega aí, mano, se liga só. Fala aí, mano, se liga, chega aí. Segura, Tinho, e aí? Parabéns. Esse preço aqui, os indies lá, os hipsters, não acham, ó. Você dá isso aqui na mão de um hipster, ele chora. Chora na rampa. Chora na rampa. Mas qual que é a importância de você, desde o começo do vinil, ter feira ao invés de vender na internet? Ah, é o calor humano, né, a ideia, a troca de informação, né, dessas coisas aí, né, compra uns, troca outros, vende ali e tal. É um barato, é da hora pra caralho, né. Lacer, o que você tem de pedrada pra mostrar pra nós, gente? Pô, meus dias são todos simples aí, né, meu, mas deve ter coisa boa. Aqui, ali. É uma caixa que tiver música brasileira, jazz, né, a gente trabalha com os melhores, né, só tem dois tipos de música, né, a gente trabalha com a boa. Galera, não. Mas se fosse barato, não seria raro. E aí, curtiu aí o rolê, mano? Falei pra você, ia ser classe A aí, é feira de vinil, aqui no Sesc, hoje. É tudo mentira, é tudo mentira. Isso aqui é o Jorginho, sabe pra onde nós estamos indo agora, mano? Vamos conferir a lei, as duas maiores lendas viva dessa cidade. O Mussarelas, que dispensa apresentações e a volta da lenda, língua chula, mano. Se liga que o rolê hoje só tá nem pela metade. Vamos nessa aí, já é. Falou. É, então. Tamo de volta aqui, ó. Chegamos aqui no Garage Bar. Hoje nós vamos vir aqui conferir. Vai rolar o Adred, vai rolar o Mussarelas, que dispensa apresentações e a volta da grande lenda das minhas preferidas bandas, quem viveu nos anos 90, a Juta Tribo, Sorro, Tribo, aquela loucura toda, a volta do Língua Chula, mano. Se você não conhece, é porque você vai se ligar hoje como é que é o rolê aqui. Das bandas mais loucas que já teve da Safra Alternativa, anos 90, mano. Tá ligado? Se você não tá ligado, chega aí, que é nóis, mano. Chega aí, vamos lá. Olha só, é o Renato, o repórter auto-rock. Língua Chula. Poucas, línguas, mentiras, profundas, limpa no céu Nas suas pernas, limpa no meio, na sua boca Nas suas pernas, limpa no céu, na sua boca Minha durada, língua chula E aí, agora estamos aqui, vários amigos no rolê E quem que eu troubo aqui? Nakamura, meu grande camarada Primeza total? E aí, veio assistir, o que você veio assistir hoje? Cara, eu precisava ver língua chula, faz muito tempo que eu não vejo língua chula E também mussarela, porque faz tempo que eu não vejo mussarela Desde que o Nirão saiu, eu não vi mais uma mussarela E aí, eu vim aqui, vamos ver se dá certo E aí, vocês já tocaram várias vezes junto, mussarela, na época que você tocava Junto com o língua chula, como que era aquela época? Já, já, era muito bacana, cara Eu não me recordo tudo, mas assim, era bem legal Só com o língua chula, eu não me recordo tudo, mas assim, era bem legal Só com o língua chula, eu não me recordo tudo, mas assim, era bem legal Saúde,으로 Katrina! Saúde, Outorx! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se liga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.